Você sabia que o mapa de Horizon Zero Dawn era pra ser 50 vezes maior? E que vários locais do game foram inspirados na vida real? Não? Fica comigo que hoje eu irei te contar essas e muitas outras curiosidades sobre Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? A um nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje eu irei te contar mais de 50 curiosidades sobre Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Então bora pro vídeo. O mapa de Horizon Zero Dawn ia ser supostamente 50 vezes o tamanho do que conhecemos na versão final. No entanto, a guerrilla queria adicionar coisas interessantes ao longo de todo o espaço explorável, sem deixar locais vazios, o que teria sido um enorme desafio com um mapa tão grande. Assim, o tamanho foi reduzido e coube a equipe de direção de arte fazer o mundo parecer o mais massivo possível. De acordo com Benjamin Mackell, o diretor narrativo de Horizon Zero Dawn, a tribo Nora foi a mais difícil de criar missões, devido a sua recusa em deixar as terras sagradas. Talvez a coisa mais inesperada que a maioria das pessoas não sabe sobre Horizon Zero Dawn é o fato de que o jogo originalmente seria um título cooperativo. A guerrilla percebeu que o conteúdo do game teria sido severamente afetado se esse fosse o caso, e a ideia foi abandonada em favor da experiência single player baseada na narrativa. Horizon Zero Dawn tem vários locais que são inspirados na vida real. Alguns deles são A Capela dos Cadetes Ela está localizada na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, que se configura como uma grande comunidade autônoma. A academia tem 12 mil metros quadrados, habitações para 8 mil pessoas, centro de abastecimento, hospital, aeródromo e um complexo acadêmico. Em Horizon Zero Dawn, ela está localizada perto do berço da mãe. Além disso, o complexo aparentemente serviu como uma área de reunião e centro de transporte da guarda civil, e abrigo durante a operação Vitória Permanente. O Arco Roosevelt Um arco triunfal na entrada norte do Parque Nacional de Yellowstone, que no jogo está na área que veio junto com a DLC. A sua construção começou em 19 de fevereiro de 1903, e foi concluída em 15 de agosto do mesmo ano. O presidente Roosevelt estava visitando Yellowstone durante a construção, e foi convidado a colocar a pedra fundamental do arco, que então levou seu nome. O Empowered Field at My High é um estádio de futebol americano. O estádio é apelidado de My High, ou milhas de altura, devido à altitude de Denver, cidade onde ele está situado, com cerca de 1610 metros de altitude. O time principal do estádio é o Denver Broncos, que compete na Liga Nacional de Futebol americano. Ele foi inaugurado em 2001, e mantém a tradição do antigo estádio My High, como um dos estádios mais difíceis de se jogar para times adversários, dada a dificuldade de competir em altitude. Em Horizon Zero Dawn, esse lugar é chamado de Elo de Metal, está localizado na sede do Diabo, e já foi usado como base pelo Eclipse. E antes da Praga Faro, ele era um local de lutas, semelhantes a de gladiadores, só que entre autônomos de combate. A Grande Primavera Pirasmática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone, é a maior fonte termal dos Estados Unidos, e a terceira maior do mundo. Ela foi encontrada por geólogos em 1871, e nomeada por eles pela sua coloração, que é igual à maioria das cores vistas em um arco-íris. Infelizmente, não terão imagens reais, pois eu não encontrei nenhuma que eu não tivesse que pagar para usar. A Ia Central do Projeto Zero Dawn, e suas nove funções subordinadas, são nomeadas a partir de divindades da mitologia grega, com a única exceção sendo Minerva, uma deusa romana. Gaia é a personificação da Terra e a mãe de toda a vida. Na mitologia grega, ela é a ancestral de todas as divindades. Da mesma forma, ela é a avó ou bisavó de todas as suas funções subordinadas, que são Éter, deus primordial dos céus, representando bem a sua função, desintoxicar a atmosfera. Apolo, deus do sol, profecia, música e poesia, representando o conhecimento que passaria para os futuros humanos. Artemis, deusa da lua, caça e selva, sendo responsável por trazer a vida animal de volta à Terra. Deméter, deusa da colheita, replantando a flora. Elytia, deusa do parto, criando os novos humanos em berçários subterrâneos. Hades, deus do submundo e dos mortos, responsável por acabar com a vida na Terra, caso algo desse errado com o processo de terraformação. Hefesto, deus do fogo e da forja, responsável por construir as máquinas desenvolvidas por Gaia. Minerva, deusa da sabedoria, engenhosidade e batalha, designada a quebrar os códigos de desativação da Praga Faro. Poseidon, deus do mares, encarregado de desintoxicar os oceanos, lagos e rios. Elysio, o local para onde foram alguns dos engenheiros do Projeto de Roldown, após o fim do mundo, é baseado na vida após a morte na mitologia grega. Nos campos Elysios, os homens virtuosos repousavam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, se divertindo noite e dia. No jogo, os chamados alfas, betas e gamas permaneceram em um bunker com o mesmo nome, após a extinção de todas as espécies, para viver uma vida feliz e desfrutar de seus anos finais. Com base nas informações encontradas nos pontos de dados, pode-se presumir que a Praga Faro começou em algum lugar no sudeste da Ásia ou na Austrália. A arte conceitual e as imagens de um holograma encontradas em pontos de dados na sede das soluções automatizadas Faro, mostram o corruptor com seis pernas em vez de quatro. Provavelmente, foi apenas um erro ou uma pequena alteração no design final da máquina. De acordo com a cutscene A Má Notícia, havia pelo menos 485 milhões de corruptores produzidos durante a Praga Faro. O demônio de metal é composto por 596 componentes únicos. O seu modelo 3D tem 292 metros de comprimento, 143 de largura e 91 de altura, incluindo seus tentáculos. Os tirânicos têm 271 animações, 93 placas de armadura destrutíveis, 12 ataques únicos, 67 efeitos visuais e 550 mil polígonos. De acordo com o diretor administrativo da Guerrilla, ela foi a primeira máquina implementada no jogo, com seu tempo total de desenvolvimento levando um ano e meio. Além disso, eles têm 24 metros de comprimento e 9 metros de altura. Embora sejam mostrados no início do jogo, os tirânicos foram vistos pela primeira vez, nove anos depois pelos Karja. É provável que sua aparição nesta cena não seja canônica e apenas pretenda mostrar as máquinas existentes no jogo. É possível que o nome do Ariete, que em inglês é Charger, seja uma referência ao Muscle Car americano de mesmo nome, construído pela Dodge, que já usou um carneiro como logotipo. Um falquino pode ser usado como planador em Fortnite, além do Battle Royale contar com a própria Eloy como personagem jogável. A britadeira compartilha muitas semelhanças com o Nibel Snarf da franquia Monster Hunter. Ambas têm formas corporais, métodos de ataque e movimentos semelhantes e uma vulnerabilidade a congelamento. Além disso, a britadeira também é similar ao décimo colosso de Shadow of the Colossus. As duas são criaturas serpentinas subterrâneas que atacam de maneiras parecidas e a boca e o ponto fraco delas está na parte inferior. Os pescoções foram originalmente projetados para serem matáveis. No entanto, a guerrilha decidiu mudar isso, sentindo que seria contra a personagem de Eloy matar uma máquina pacífica. E assim como os tirânicos, na cutscene de abertura eles são mostrados andando juntos. No entanto, eles são gigantes solitários. A água de Horizon 4BD West levou anos para ser desenvolvida. Matisse de Jondi, o diretor do jogo, disse que cada movimentação da água foi renderizada individualmente, afirmando que esse é um procedimento peculiar, pois leva bastante tempo até atingir uma qualidade realmente boa. Assim como Horizon's Roldown, a sequência está cheia de referências a locais da vida real. Pouco antes de encontrar as primeiras máquinas durante a gameplay do State of Play, Eloy avista um prédio bastante alto. Trata-se da Transamérica Pyramid, uma torre de 48 andares que foi durante décadas o arranha-céu mais alto de São Francisco. A Transamérica Pyramid fica no distrito financeiro de São Francisco, não muito distante do Ferry Building, um prédio histórico que já havia sido mostrado em Horizon 4BD West, estando submerso no trailer de revelação. Na vida real, o Ferry Building fica em um pier e serve como base para os passageiros que usam uma balsa como meio de transporte. O edifício também funciona como mercado, além de ter diversos restaurantes e barraquinhas. Eloy também passa por uma rua bastante conhecida de São Francisco, com uma corredeira tendo tomado o asfalto. Essa rua trata-se da Lombard Street, que já foi cenário de diversos filmes e ficou popular por seu zig-zag íngreme. Além disso, o local mais famoso, a ponte Golden Gate, o principal ponto turístico de São Francisco, também aparece no novo Horizon. Ela tem um comprimento total de 2,73 quilômetros, 27 metros de largura, 227 de altura e por lá passam cerca de 100 mil veículos por dia. A ponte também já teve mais de 1.500 automortes, dando-lhe o posto de lugar onde as pessoas mais cometem automortes no mundo. Não muito distante da Golden Gate, está o Palácio das Belas Artes, um conjunto arquitetônico construído em 1915. Inspirada na Roma Antiga, a construção principal possui uma cúpula enorme. No jogo, os jardins deram lugar a corais, como pôde ser visto no trailer de Revelação. Mas no final do trailer, um prédio similar à prefeitura também pode ser identificado. Meridiana está localizada em uma planície chamada Eagle Canyon, no estado de Utah. Além disso, a arquitetura da cidade foi fortemente inspirada em Angkor Wat, a capital do antigo império Khmer, no Camboja. Bom pessoal, se você quer saber mais sobre a história dos games, deixe o seu like e se inscreva para você não perder os próximos vídeos do canal. E outra coisa, se você quer decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy, desce aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. O nome Eloy é uma forma abreviada de Eloysio ou Eloysios, ambos derivados do antigo alto alemão e coincidentemente significa um grande guerreiro, uma descrição adequada para a personagem. Como Eloy se encaixa na história, tem alguns paralelos impressionantes com a Pandora de God of War. Ambas são mulheres de nascimento não natural e existem especificamente para um propósito, com seu próprio ser atuando como uma chave para a fonte de poder. O mundo em que vivem existe como resultado de um sistema que foi feito para reconstruí-lo após um evento catastrófico, a Titanomaquia e a Praga Fara. Além disso, as duas foram guiadas por um homem que perdeu sua família e buscava vingança, Kratos e Rost. Por coincidência, os dois tinham uma filha e uma marca distintiva no rosto. Durante o desenvolvimento de Horizons e Muldown, a ideia de Eloy montando um cavalo de verdade chegou a ser cogitada. No entanto, isso foi descartado bem no início do projeto, pois implicaria que os NPCs vagariam a cavalo, o que resultaria em um novo processo de programação. Assim, foi decidido que a montaria de Eloy seria mecânica, o que dá um aspecto único a ela naquele mundo. Visto que a área em que o jogo se passa é Utah e Colorado, com Wyoming sendo a área da DLC, Eloy viajou no mínimo 270 milhas ou 434 quilômetros para chegar na casa de Elizabeth em Nevada, podendo chegar em até 1200 quilômetros se ela ter começado a viagem das Terras Sagradas. Mas bom galera, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre a história de Horizons e Roldown, dá uma olhada aí nessa playlist nos cards que tem mais vídeos sobre o jogo. E é isso, falou é nóis! Tchau, 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 tchau Amém